A usina de Itaipu aumenta a geração de energia para ajudar os argentinos. Direto para o Rio de Janeiro, com Rodrigo Viga. Ajuda brasileira aos hermanos argentinos em tempos de combate ao avanço do coronavírus aqui no Brasil. Nas últimas horas, depois de muita pressão da Argentina, aconteceu uma composição envolvendo o Ministério de Relações Exteriores da Argentina, do Brasil, o ONS, que é o operador nacional do sistema, cúpula da usina hidrelétrica binacional de Itaipu, entre outros atores, como uma companhia elétrica lá do sul do país, a Coppel. Os rios que são usados pela Argentina para desovar, transportar a produção de soja estão em um nível muito baixo. Por isso, as embarcações de maior porte estavam impedidas de entrar no Rio Paraná, o principal do fluxo de transporte de soja na Argentina, ou estavam com uma carga limitada. Em vez de saírem full, cheios da Argentina, estavam saindo com um terço, um quarto da carga de soja. Lembrando que a Argentina vive momentos econômicos e financeiros difíceis há muito tempo, e a soja é o principal produto da pauta agrícola exportadora dos hermanos. Diante dessa situação, pedido em forma de pressão foi feito ao governo brasileiro. Houve algumas negativas, mas a partir de agora, a usina binacional de Itaipu está gerando mais mil megawatts hora para ajudar os hermanos argentinos. As usinas da Coppel, que estão a montante acima de Itaipu, estão liberando mais água. Com essa maior liberação de água, Itaipu consegue gerar mais energia, claro, com a Valdo NS, Operador Nacional do Sistema. Passa mais água pelas turbinas de Itaipu Binacional, e essa água vai lá para baixo. Vai a Jusante para encher o Rio Paraná, fundamental para o escoamento da produção de soja da Argentina, que está no momento de colheita e de venda externa desse importante produto para sua pauta agrícola. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.